E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mano Cauê E bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Já começamos aqui com o Dodô editando um vídeo Qual que é esse vídeo, Dodô? É o vídeo do... é... quem... quem é mais? Você não sabe qual que é o vídeo? Não, é que... é que teve três vídeos, galera Bom, o Dodô tá editando três vídeos do TT E esse daqui é o quem sabe mais do TT Na verdade são perguntas, tipo assim, o que cada um faria? Se você faria, se ele faria, entendeu? É tipo assim, quem seria mais provável comer macarrão? Aí o TT colocava assim, é a Malena Aí a Malena, sou eu Aí a gente concorda que a Malena comeria mais macarrão Entendeu? Legal Bom trabalho Bom, e eu tenho uma notícia muito boa para falar pra vocês aí de casa Quem viu o último vlog falou Pô Cauê, você é um bagunceiro, pô Cauê Você não arruma o seu quarto, pô Cauê Foi tanto mimimi que eu decidi arrumar ele Então, conheça o meu quarto novo Aleluia Bom galera, eu tive que arrumar porque teve muita gente que comentou Então agora ele tá mais bonitinho Eu até arrumei aqui o boneco, deixei ali Porque eu tava gravando alguns vídeos Eu sempre gosto de deixar ele aqui, ó Olha que bacana, vê se vocês acham legal Assim, ó, peraí, Cauê Com uma mão é impossível Eu gosto de deixar ele assim, ó Ele fica meio olhando Essa é a visão dele para mim Ô mano, eu sei da pele E aí, quem se perguntou também Eu arrumei o meu armário Então, agora tá um pouquinho melhor Ainda tá um pouco bagunçado Mas é uma bagunça arrumada, né? Então aqui tá todas as coisas Os bonequinhos que a galera manda em evento Vamos aqui até um cifrão de diamante Isso aqui, pra quem não sabe É um cofrinho Que a gente usa pra... Pra colocar moeda, né? Que que faz um cofrinho? Botar moeda? E hoje a gente tá pensando em ir lá na escola do TT Porque vai ter uma entrevista E eu vou gravar pra vocês de casa Ou vai ser, então Bora comer antes de ir pra lá Porque eu estou com fome, né? Eu sou gordo Eu já falei que eu tenho... Eu vou explicar o que acontece O Cauê, ele tem alma de gordo O que que é alma de gordo? O Cauê é magro, um palito, né? Dá pra perceber, né? Que eu sou um palito Só que eu como muito, muito mesmo Eu sou um cara que eu como extremamente tudo, tudo, tudo Se tiver, tipo, pedra com sal, eu como Então, se tiver pedra com sal, eu vou comer Porque é pedra com sal Então, eu como tudo Meu pai até me zoa Porque eu como tudo Mas é porque eu... Eu sinto fome Eu acho que tem coisas na vida que são boas Tipo dormir Bom, eu tava descendo aqui E olha aqui o que o Sheik ganhou É aqueles negócios pra colocar no carro Bom, ele ganhou isso porque ele foi tomar banho Hoje Não é, Sheikinho? Eu quero dormir! O que que eu falei pra vocês? O Sheik, ele... Dorme à tarde Pra noite ele querer brincar Então ele está fazendo o trabalho dele agora Está de dia! E ele está dormindo Ele está com o pelinho curtinho Porque o que acontece? O Sheik, um tempo atrás Como ele estava com o pelo maiorzinho O pelo estava grande, na verdade Ele estava deixando muito pelo sair dele, né? Como o pelo dele estava muito grandinho Ele andava e caía muito pelo do corpo E aí a gente decidiu tosar ele Cortar um pouco dos pelos Pra ele não ficar soltando pelo Quando sobe nas coisas Tipo no sofá Sobe na mesa Na mesa não Na mesa não, né? Vamos lá Hoje teremos frango Com batata frita E essas mandioquinhas Muito bom Só lembrando Que a gente comprou um negócio muito legal Isso até é uma dica pra vocês de casa A gente não usa mais óleo aqui O que que a gente usa, Dudão? A gente usa uma air fry Pra você que não sabe o que que é uma air fry Basicamente ela é tipo uma fritura Só que sem usar óleo Então você consegue colocar várias coisas aqui dentro Ligar ela Que ela começa a fritar Sem precisar de óleo Então é muito bom que você não precisa ficar usando óleo Porque óleo é gorduroso Óleo não faz muito bem, né? Vamos dizer que batata frita com óleo não faz tão bem Mas a gente consegue fazer a mesma coisa de uma batata frita Sem precisar de óleo Ela fica igualzinha, véi É o mesmo gosto Dudô Você tá muito bonito hoje, hein? Manda um beijo pra suas fãs Tudo bom, cara? O Dô está solteiro, hein? Meninas Eu bebo água Eu bebo água Todo mundo bebe, cara Eu sempre falo pra galera comer salada E muita gente fala Ah, duvido que você come Eu amo salada Isso daqui vai ser só pro Cauê Bom, galera A gente chegou aqui na escola do TT Danilo O que que esse senhorito está fazendo? Trabalhando Ah, boa O que que você acha disso, TT? Não, nem mentira, né, velho O cara vem cansar realmente O cara não Cauê Ele tá aproveitando Nossa, o cara quebrou o teclado Tá, tá Bom, pessoal A gente tá aqui na escola do Mia James Olha que legal Tem um vidro Tem Authentic Games Que chique, velho Ô, Danilo Que chique isso, velho Dá pra fazer desse no quarto lá Vou fazer desse no meu banheiro, velho Mostra aqui, ó O Authentic é o gigante que tem na sala do YouTube Tá aqui o Authentic gigante? Galera Nossa, que susto Ah, nossa Que susto Eu achei que era um Authentic gigante, é mesmo? Mas não é Loco, hein? Você tá voando, hein? Literalmente, entendeu? Voando Heitor Você acompanha os vídeos? O que que você gosta do canal? Vem de gosto Ah, vem cá, maninho Ó, vem cá Estou aqui com o Heitorzinho Ele falou O que que você come, maninho? Ó, não é pra mentir agora Que tá na câmera aqui Fala, mano Brócolis, arroz, feijão Que isso? Brócolis, arroz, feijão e carne? Tá melhor que eu, hein? Mas eu vou querer saber se é verdade Mas é verdade ou não? Come tudo direitinho É irmão dele? Ah, seu primo dele? O que que você come, maninho? Agora fala a verdade Alface, brócolis Eu também como alface Então vocês comem alface? Pô, vocês tem que me ensinar Eu como só alface Mas como é que eu como brócolis? Não sei O que que você gosta do cara? Bad Wars Bad Wars? Você vê todos os dias? Mas você estuda também, né? E eu também jogo Também jogo Eu vou jogar na casa dele Mas, ó Vocês estão da escola É pra estudar ainda Não é pra ver vídeo não, hein? Tá bom Pode ver vídeo Mas depois estudar Tá bom? Beleza? Então bate na câmera aí Agradece a galera Faz assim, ó Dá soquinho Dá soquinho, maninha Aê E aí, galera Beleza? Aqui quem fala é o Manu Cauê Tô aqui para participar Do Rede Minas E... O que que vai acontecer aqui? Então, a gente tá entrevistando o Cauê A gente tá fazendo uma matéria Sobre a profissão de youtuber E ele tá contando Como é que é essa experiência pra gente Não perca na Rede Minas, hein? Tamo junto, hein, galera? Quero ver todo mundo em peso Tamo junto, família Craft É nóis Bora lá Ô, galera Pode entrar aqui, hein? Pode entrar aqui? Peraí Quem que é fã do canal aqui? Eu! Galera Vem aqui atrapalhar a aula Coitada, ó Eu tenho uma pergunta Muito importante para fazer Vocês estão aprendendo? Sim! Oi! Eu vou estar de olho Eu vou ficar olhando E ver se você tá aprendendo O que que tá aprendendo, Marinho? Fala pra gente O que que você tá aprendendo? Eu tô aprendendo a crer um mod Um mod de Minecraft? É Caraca! E qual mod você quer fazer? Beleza Beleza Você sabe? Alguém sabe qual que é o mod? Não Eu soube Eu soube Eu soube Quer mandar um beijo pro meu malena? Não? Estou conversando com a Luísa O que que você falou, Luísa? Não Eu não vou te forçar Mas pode falar Eu falei assim Vou ficar do seu também Ela falou Você está menor que eu Luísa é lindona Luísa, vem cá Vamos começar a Luísa Vem cá, mãe Pode ficar dos dois O que vocês estão fazendo de bom? Fala pra mim Vocês não tem canal? Eu vou fazer um Eu também Você vai fazer um Você vai fazer um Eu tenho dois canais Caraca, eu vou ver O que é o Hermes E também Sobre Curio 2 Super-heróis Oh, legal Que super-heróis você mais gosta? Homem-Aranha Homem-Aranha? Eu prefiro um Eu tenho dois Ah, você é meu terceiro O que? Quem que é o segundo? Flecha Nossa, é verdade Não, não Homem-Aranha É, nossa O que é o seu canal? Não, não tem Mas vai criar Mas vai ser do que? Eu também vou de games Vai ser de games? Galera Vocês tem que estudar Para de ficar jogando Minecraft E vai estudar agora Que depois a gente conversa Tá bom? Todo mundo bate aqui Tchau, galera E galera Foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu E quer que tenha mais Deixa um gostei Vai, vamos fazer a dança do gostei Essa é a dança do gostei Essa é a dança do gostei O que você acha disso, Jake? Não tem Filho Tem meu papai Vem, que como? Não Tchau, tchau 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 Tchau